Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma plataforma de inteligência artificial para você fazer sua foto falar ou criar seu vídeo avatar falante de maneira gratuita. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, a ferramenta para fazer a foto falar no vídeo de hoje é essa ferramenta aqui, como vocês podem ver aqui, avatar falante devido às suas fotos. Faça o seu avatar falante realista com eficiência gratuitamente. Carregue ou selecione uma foto, digite o texto e gere o vídeo de talking head em 8 idiomas com a nossa ferramenta de sincronização labial alimentada por IA. Como a ferramenta está informando aqui, a gente pode criar de maneira gratuita. Aqui a gente pode estar carregando a foto, observando sempre os requisitos que a ferramenta pede. A gente também pode utilizar uma das fotos que a ferramenta disponibiliza logo abaixo aqui para a gente. No nosso caso aqui, nós vamos carregar uma foto. Está fazendo o upload da foto aqui para dentro da plataforma. Vou utilizar essa foto aqui. Beleza, a plataforma reconheceu a foto. Agora, aqui nessa caixinha, a gente vai adicionar o script. Aqui vamos selecionar o idioma. E aqui vamos manter em masculino mesmo, nas vozes. Vou estar adicionando um script aqui, galera. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Aqui, galera, em idiomas, a gente tem um pequeno detalhe. A gente não tem o português do Brasil. A gente tem apenas o português de Portugal. Mas eu vou passar uma dica para vocês estarem utilizando um software fora da plataforma de inteligência artificial que cria o avatar falante. E aí a gente vai poder estar utilizando o movimento facial e labial do avatar. Junto com o áudio que a gente vai estar gerando no software fora da plataforma. Aí é só a gente fazer a sincronização labial com o áudio. E a gente vai ter um vídeo perfeito. Beleza, assim que a gente escolheu o idioma português de Portugal mesmo. Vamos estar clicando aqui no play. Vamos aguardar. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Beleza, como vocês puderam ver, né? Fica em português de Portugal. Agora aqui, pessoal, a gente pode estar pedindo para gerar o vídeo. Aí a ferramenta avisa aqui que o vídeo será enviado para o e-mail. Beleza. Assim que a ferramenta me enviar o vídeo, eu já volto com vocês. Prontinho aqui, galera. A ferramenta me enviou o vídeo. Eu vou estar fazendo o download aqui com vocês. Fez o download aqui. Vamos abrir arquivo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Beleza. Agora, galera, a gente precisa estar capturando esse áudio aqui, mesmo estando em português de Portugal, para a gente estar utilizando no software lá fora para estar criando o áudio em português do Brasil. Para isso, a gente vai estar capturando esse áudio aqui com esse plugin. Vou deixar o link do plugin na descrição do vídeo para vocês estarem instalando o navegador de vocês. Ele tem tanto para o Edge quanto para o Chrome, tá? Basta vocês fazerem o download aí e estar instalando o navegador de vocês. Para a gente estar utilizando o plugin para gravar o áudio aqui, é bem simples. Basta estar ativando o plugin e clicando aqui em Start Capture. Agora é só a gente colocar aqui para rodar o áudio. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Beleza, terminou de capturar. Salva a captura. Salvar aqui. Prontinho, podemos salvar aqui na área de trabalho, por exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai estar utilizando o Clipchamp para criar o nosso áudio em português do Brasil e vamos sincronizar aqui dentro do Clipchamp mesmo com o avatar falante que a gente criou lá na plataforma de inteligência artificial. Para isso é bem simples. A gente vai estar clicando aqui em criar novo vídeo. Vamos vir aqui em gravar e criar. Vamos clicar aqui em conversor de texto. Vamos aqui nessa caixinha adicionar o script que a gente quer que seja falado. Aqui a gente vai estar mantendo o português do Brasil. Aqui vamos mudar para um personagem com a voz masculina. Pode ser o Donato. Aqui a gente pode deixar assim como está mesmo e vamos colocar aqui para dar um preview. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Beleza, agora aqui vamos salvar na mídia. Preparando, prontinho. Vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Agora aqui, galera, a gente precisa adicionar aquele áudio que a gente salvou lá na plataforma de inteligência artificial, aquele áudio em português de Portugal. Para isso, a gente vai vir aqui em port mídia e vamos vir aqui em área de trabalho. Esse aqui é o áudio. Agora aqui a gente pode estar arrastando o áudio aqui para a linha do tempo. Esse áudio aqui é bem menor, né? Podemos diminuir mais um pouco aqui. E aqui, galera, a gente faz um corte. Fazer um corte aqui, ó. E vamos esticar esse áudio mais para cá. Vai ficar legal. Vamos vir aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. E aí já fica legal. Já dá bem para utilizar. Vamos colocar um pouco mais para cá. Vamos de novo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Beleza, aí já dá para utilizar bem tranquilo, né, galera? Para esse aqui de cima, a gente deleta. E vamos importar o nosso vídeo aqui para dentro da plataforma do Clipchamp. O link, galera, de todas as plataformas utilizadas no vídeo vai estar na descrição do vídeo para vocês. Vamos arrastar aqui para a linha do tempo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Agora, a gente muta aqui o áudio do vídeo, né, galera? E vamos colocar novamente para nós ouvir. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Como vocês puderam observar, galera, o movimento dos lábios ficou sincronizado com a voz. Agora aqui a gente pode estar baixando o vídeo, né? Podemos estar diminuindo essa parte aqui, ó. Podemos estar fazendo o download do vídeo aqui, ó. Em exportar. Podemos baixar ele em 720p. Vamos ver agora como é que ficou o resultado. Olá, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por assistir. Então, galera, esse aqui é mais um vídeo que vocês podem estar utilizando aí para monetizar no TikTok. Enfim, dá para utilizar esse avatar aqui de várias maneiras, né? Basta usar a criatividade. Esta aqui, galera, é uma plataforma que vocês conseguem utilizar ela bem melhor do que o DID, que é uma plataforma que eu tinha trazido há algum tempo atrás aqui no canal, né? Alguns meses atrás, na verdade. E que na época era uma plataforma muito boa, mas agora ela fica colocando diversas limitações para a galera estar usando o modo free, e aí não tem condições, né? Então, por isso que eu resolvi trazer mais essa ferramenta para vocês hoje. Então, se este vídeo aqui estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.